Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à Europa Universalis 4, jogando com a França aqui. Nós estamos basicamente esperando o tempo passar, né, pra que a gente brinque com a senhorita Áustria, again and again and again. Cara, eu vou retomar isso aqui tudo da Áustria, vai ser lindo isso aqui, meu Deus do céu. Vamos fazer um Gria Great Again, né, olha isso, olha a quantidade de território que nós vamos tomar da Áustria. Ah, eu adoraria virar líder da Cúria antes de enfrentar a Áustria, de verdade, seria maravilhoso isso. Galera, é o seguinte, tá, nós temos que achar algumas cidades aqui pra transformar elas em cidades livres, tá. Ravenburg eu posso colocar, não, ela já é. Memeghan também já é. Augsburg, eu não quero virar Fury City, por quê? Ah, o seu líder é militarista, é, whatever. Alsace, também não quer virar Fury City, porque você é um eleitor, oh God. Lorraine, Lorraine provavelmente quer ser uma Fury City, não quer? Ah, você é uma monarquia. Noção diplomática, atitude amigável e opinião positiva, tá. Mas eu preciso de mais do que isso. O fato de você ser uma monarquia é uma porcaria. Achar repúblicas aqui vai ser quase que impossível pra, ah, pelo menos repúblicas, ah, decentes, né, pra transformar em Fury City. Obviamente você não quer. Hamburgo. Ah, você, talvez. Lubeck. Lubeck não quer porque ela é um, what? É uma, ué, você é uma república mercante, então por isso que você deveria querer, certo? Ou eu estou viajando na maionese? Eu não tenho uma opinião muito boa em relação a mim. Magdeburg é uma porcaria, saxões seria legal, mas não rola. É, basicamente eu não tenho cidades. Eu vou ter que liberar algumas cidades aqui, provavelmente, pra conseguir arrumar mais cidades livres aqui. Com certeza. Com certeza a gente vai ter que arrumar mais algumas cidades, é, liberar algumas nações aí pra arrumar aquilo ali, galera. É isso, não tem muito o que fazer. Bem, o que é isso? Revoltas aragonesas estão fazendo zoeira? Ah, não, mas são rebeldes nobres, né, então estou ok. Perfeito, nossa, eu estou de paz com a boêmia, acabou. Tudo bem, boêmia. Boêmia, eventualmente eu vou ter que te atacar, tá? Isso vai acontecer. Inclusive, na verdade, eu até poderia te atacar. E não seria ruim, porque se não me engano, você tem algumas cidades aqui que você engoliu, não tem? Algumas nações aqui que você engoliu. Na verdade, não. Ué, cadê? Não tinha a nação aqui? Cadê? Aqui, essa aqui. Silécia. Posso liberar a Silécia aqui, que seria mais uma nação dentro do território do HRE. Mas, whatever, não vou me preocupar, não. Eu quero que chegue outubro logo pra que eu spank a Áustria. É isso que a gente está esperando aqui, galera. Eu não vou fazer nada disso aqui. Doomsday em quem? Aqui, acabou o Doomsday, ok, é nóis. É, tanto faz. Não quero Settler, não quero essas coisas. Adoraria demandar pontos de você. Oh, God. Mas não vou fazer isso, não. Como é que está meu Manpower? Quase, no máximo. Manpower. Castela. What? Ela está fazendo aquela velha zoeira dela, ok. Tem alguma disputa de sucessão que a gente possa enfrentar? Por enquanto, não. Cara, coitado, né? Deu dó. Deu dó. Ahn, aparentemente... Hey! Você está doido? Inglaterra, come on, man. What the fuck? O cab aqui ali é meu, perfeito. Eu vou colonizar esse lugar aqui, eu acho. Ué, pera. Cadê meu colonizador? Ah, tinha um outro lugar que eu estava tomando conta? É isso? Meu colonizador está aqui. Isso aqui vai para uma, duas, três, quatro, né? Eu poderia começar outra, não seria uma ideia. O que eu tenho chance de ter aqui? Tenho chance de ter ouro? Tenho, seis por cento. E aqui? Oito por cento, ok. Ah, você vem para... É, não. Fique quieto aí. Tratar de passo com a Áustria acabou. Hello there, Áustria. How you doing? Eu tenho um forte aqui, né? Que está full-maintened, obviamente. Capital forte. Eu consigo ir para a capital direto? Se eu começar daqui, eu consigo. Você quer um forte? Não, o forte está aqui, né? É, eu consigo ir para a capital direto da Áustria. Holy shit, Áustria. What you gonna do? What you gonna do? O que é isso? Por que vocês estão parados aqui? Eu venho para cá. Ah, falando nisso... Espera, se eu declarar guerra contra a Áustria, eu vou me envolver em guerra contra quem? Contra Augsburg e Aquileia. Aquileia é você? É você. Provavelmente você tem navios, mas não deve ser expressivo. Tá, então você fica aqui. Você vai proteger o comércio aqui do Trade Note de Genoa. Para a gente continuar ganhando uma grana. E quanto dinheiro eu estou fazendo? 60 Ducatos é muita grana. 60 Ducatos é muito dinheiro. Como eu vou pegar território e não vou pegar grana, eu posso envolver sim esses caras na minha guerra. Sem grandes problemas. Tá? Sem grandes problemas. Na verdade, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou colocar como objetivo esse lugar aqui. Sabotsk. Sabotsk. Where is the... Aqui, esse lugar. Ah, posso chamar você. Burgundy não vem porque... Chato. Ah, Brandenburg viria. Cara, preciso eu chamar esse monte de gente também, né? Tá aí. Deixa eu ver como é que está meus favores com o Castelo. Eu tenho 25, poderia chamar ele. Com Brandenburg eu tenho zilhões de favores. Então é isso. O Todorps... O Todorps pode querer território para ele. Melhor não. Ah, Brandenburg e... Castela podem vir. Salzburg, por que não? E é isso. E a guerra por... E a guerra por... Sabotsk. Ah... Ok. Obrigado pelo... Pelo Rocketip, meu querido Lucas Leão. É isso. Tamo junto. Perfeito. Ah... Você vem pra cá. Oh, ok. Que volta gigantesca. Ah... Esse cara aqui é o cara com 2 de Siege. Você é o 2 de Siege. Você tem 1 de Siege. Você tem... 10 canhões. Tem 10 canhões. Você tem 10 canhões. Ok. É isso. Deixa eu colocar todos os meus vassalos em Siege Mode. Todos os meus vassalos. Até a Suécia. Por favor. Siege Mode. Oh, não, não, não. Suécia. Suécia, Suécia, Suécia. Pelo amor de Deus, Suécia. Go, go. Ataque os caras aí. Vai. Qual o seu problema? Você defenda aí, pô. Ah... Grana. Grana. E é isso aqui. Ok. Deixa eu pegar isso aqui logo. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Espalhar esses caras aqui. Esses caras aqui embaixo. Só pra fazer Siege aqui rapidinho. Vamos fazer Siege nesse forte aqui pra abrir caminho pra gente. Ah... Ideacos é ótimo. Ah... Deixa eu fazer Siege. Ah... Ah... Na verdade, não. Nem Andy. Você poderia ver... Cara, quantos exércitos a Alcia tem? A Alcia deve ter um exército de 40k no total. Sinceramente, acho que a Alcia tem 40k no total. Sofreu um pouco de... De atleta ali, mas tudo bem. A gente tem menos power pra isso. Perfeito. Oh, caramba. Deve ter cortado aquilo ali. Ahm... Ok. Esperar essas Sieges aqui. Maravilhoso. Vem pra cá. Vem pra cá. O que? Oh, God. Eu enfrentei... Eu enfrentei uns rebeldes ali e nem vi. Boa sorte. A Alcia, pra variar, ela tá subindo aqui na Suécia, né? Coitado da Suécia. É isso aí, Suécia. É nóis. Segura essa conversão aí. Esse ataque protestante aí. Pode vir pra cá. Vamos fazer Sieges aqui logo. 62. É isso. É nóis. O Vanderbunk já tá descendo. Coitado. Sério. Não vai dar nem graça. Não vai dar nem graça. Já tô na capital dos caras. Já tô na capital dos caras. Já tô lá na capital dos caras. Tem algum outro forte aqui? Tem esse daqui na frente. Deixa eu poupar ele também. Depois tem esse forte aqui embaixo. É isso. Achar? Ou... Cadê o ponto aleatório aqui? É lindo o fato de eu atacar esses caras e os caras falam A Suécia. Vamos lá enfrentar ela. E fora que a Alça tá levando pau aqui de Brandeburgo. Cara, qual que é a diferença tecnológica? 15 e 15. Não tem. Não tem diferença tecnológica. Eles realmente tão levando pau só. Ah, esqueci de setar mais inimigos. Senhor Edson, obrigado pelo rocket, tipo, meu querido. Forma o Império Alemão no Europa Universales. Tem como. Tem como formar a Alemanha no Europa Universales. Hello there! O que que eu ganhei nisso aqui? Vamos olhar. Rússia vai ceder isso aqui pra França. Rússia vai dar os cores isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Um monte de gente pra Lituânia. A Rússia vai pagar 228 do Catos. Recebi 102 do Catos dessa grana. Me deu um pouquinho de inflação. Custou aquilo ali. Conquest for War. Receive Expansion. A França vai sofrer um pouquinho de Aggressive Expansion. Total de 20 de prestígio vai ser dividido. Ganhei 9 de prestígio. é nóis. E 11 Power Projection pra França. E 11 Power Projection pra Rússia. É nóis, meu querido. E tem outra coisa. Ô, Rússia! Seguinte. Toma aí na cara. In your face. Pum! E aí? Vai falar o que agora? Hã? Tá, que território que eu ganhei? Isso aqui? Isso aqui que eu ganhei? Eu deveria dar isso aqui pra Suécia. Isso que deveria ser dado pra Suécia. O único território que eu ganhei foi... Eu tô fazendo Quartz em alguns outros territórios perdidos por aí. Deixa eu ver uma coisa. Você tem Unrest? Não, não tem. Unrest em ilhas é uma porcaria. Tá, eu não vou fazer corn isso aqui não porque isso aqui ou eu vou entregar pra Polônia ou eu vou entregar pra Suécia. Eu sinceramente não quero esse território aqui não. Não por enquanto, pelo menos. Ok? Isso aqui já foi. Você vem pra cá. Também. Você vem pra cá. Na verdade, você pode vir pra cá derrubar esse forte aqui. Então eu vou pegar esses exércitos aqui sem querer, mas vou. É nóis. Entra. Cara, se eu for vir pra cá. Uou! Que volta gigantesca. Vem pra cá. Uou! Não. Aquilo ali definitivamente não. Ele vai ter que dar essa volta por causa desse forte aqui. O forte de Viena tá segurando aquilo ali dessa forma. Tem esses aqui que estão acontecendo. A Dinamarca fez alguma zoeira ali. Vem pra cá. Eu tenho pontos suficientes pra investir de novo? Ainda não. Tá ok. Isso aqui também tá ok. Você não gosta muito de mim por algum motivo. Vai saber porquê. Por que raios de motivo vocês estão votando em Brandeburgo? Isso não é legal. Salzburg. Salzburg é meu aliado. Tá sendo garantido. Tá sendo influenciado. O que mais que você quer? Quer um beijo? Se for, né? Tá com 100 de trust. Como é que o cara quer? O que mais vocês querem? Simplesmente não dá pra eu fazer nada. Toma dinheiro aí. E aí? Não vou votar em mim agora. Te dou dinheiro pra você me dar seu voto. Parece injusto. Parece justíssimo, inclusive. Ok. Eu preciso que esse forte caia. Blitzkrieg na Áustria. Coitado da Áustria. Boa, Suécia! A Suécia conseguiu lidar com as rebeliões dele. O que eu jogo é de off-sivisage qualquer dia desse. Difícil, cara. Bem difícil. Bem difícil mesmo. Olha, isso aqui só pra fazer sige mais rapidinho. Pra cá. O que rolou? Ah, ok. Foram cores, né? Acontecendo. Ok. Eu sei. Por que você não fez sige aqui logo? Ainda tá caindo. Aqui também tá ok. Posso pegar mercenários. Maybe. Mas eu gostaria mesmo disso aqui. Isso aqui tá vários pontos na frente. Eu tô muito à frente no tempo da tecnologia. Lindo isso, hein? Explorador, pronto! Onde você pode explorar, meu querido? Só vai. É nóis. Explora lá. Eu posso mudar o meu governo? Posso pegar isso aqui que dá a mínima autonomia no território menos 10 ou isso aqui que me dá mais 5 de estados. Ahn... Ahn... Tá. Isso aqui é insano, né? Menos 10 de autonomia em qualquer território é insano. É totalmente insano. Totalmente insano. Isso aqui aumenta o desenvolvimento. Quantidade de grana, tudo. Manpower, tudo. Ok, ok. Tá. Isso aqui meu Manpower inclusive tá lá embaixo já, né? Mas isso aqui caiu. Tô sofrendo atrito aqui, obviamente. Isso aqui é um forte? Sério? Criou um forte? Fernanda, você veio pra cá ou você veio pra cá? Então, melhor assim. Quebrar esse forte aqui logo. Esse cara aqui tem condescension. Deixa eu ver. Condescension. Ok. Ali é o último forte da Álcea a ser derrubado. E grana tá entrando. Só vem dinheiro pra lá e pra cá. E é isso. Deixa eu capturar essa capital deles aqui. Perfeito. Você, você. Todos vocês. Vocês vão pra cá. Depois eu organizo esses exércitos direito. Esse aqui já caiu, né? Você. Vocês todos viram pra peste. Eu acho que esse exército faz parte desse exército. E esses caras aqui devem se reunir aqui. É isso. Ok. Deixa eu ficar na porta da da Lituânia aqui agora. Vamos ficar lá na porta da Lituânia. Ok. Isso. 1 de inovativeness, religious unit menos 10%. Não é legal. Até 1610. 10 anos. Menos 10% de religious unit. Como é que eu sou de religious unit? Não é tão ruim, na verdade. Mas missionário strength versus verethic seria menos 3 também. Ok. Ok. A gente paga isso aí. A gente paga. Vamos investir de novo. Não é possível se a gente não virar líder da Coreia. Sério. Não é possível. Se a gente não virar líder da Coreia eu realmente vou achar que tem alguma coisa errada. Normalmente meus cores estão prontos o que é maravilhoso. A habilidade está ok. Suécia parece que tem dificuldade em crescer. Suécia, seja bem-vindo. Se não fosse o Aka, Suécia não estaria mais no mapa. A Suécia fez um acordo comigo no início do jogo. Vocês se lembram? Olha que bonito isso aqui. Vamos ver como vai ser isso aqui. Suécia está até que 16. o líder dele é um 2-4-1 o líder da Alce é um 4-2-3 A primeira fase vai definir tudo basicamente. Ele tem 13 homens de frente ele vai ser flanqueado a Suécia não vai aguentar aqui não. Ele vai ser flanqueado. Esse exército aqui vai tomar muito dano. A quantidade de moral máxima é 4-75 contra 4-75 também da Suécia. Na verdade 4-4 versus 4-8 110 disciplina mais combat só que tombando flanque né tomando flanque infinito aqui e ficou 4-4 é então quase 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 ok seed mode eu cliquei ali eu nem vi o que que era eu só cliquei pra variar sou bom nisso com 40 Ducato só meu power tá caindo fazer isso aqui dar esse cara embora que que é isso tá doido Augsburg que é Salzburg ô loucão que raio de motivo esses caras tão votando o cara errado quantos anos meus caras tem 26 não é possível que ele vai morrer se ele morrer vai ser sacanagem piratas fazendo zoeira revolta em Quebec e essa zoeira aqui vem cá cara como que deu particularistas aqui fala sério what the fuck vamos trolar o Aka ok deixa eu vir pra cá boa boa pega esses caras eu preciso só com esse forte que cai e aí é isso ah eu tô em guerra contra a Kay mesmo deixa eu lembrar aqui hum what what ok é Alce quem mais Aquileia que eu né provavelmente posso tirar você na verdade eu consigo dar force for legion acho que não ah eu consigo ok force for legion é bom more happy e grana é isso é nóis tamo junto Aquileia pera você não tá no HRE certo você tá no HRE você não tá então eu tenho que eu tenho que pegar esse território pra mim e daí adicionar ele é vai ter que ser isso não consigo pegar pra mim como assim eu não consigo deveria conseguir why ah porque eu tô pegando uma repareta ok se eu pegar isso aqui como é que vai ser minha coalizão gigantesca não é legal ah vamos lá então é force for legion grana e sei lá é isso como assim você não aceita é nóis 8 de prestígio nem preciso de estudo de prestígio mas é isso tchau tem que passar bem derrubar os particularistas faça a aula se é moderna sem acesso no mar ok ok vocês se posicionem aqui por favor você se posiciona eu não sei ok por favor só falta esse forte aqui caiu caiu perfeito o outro cara quem? quem é Augsburg? Augsburg se você puder por favor force for legion for rap e grana seria maravilhoso quero what for legion for rap e grana sério que você não quer? aparentemente ninguém te incomodou ainda ah sua capital ainda não caiu ok isso isso explica você vem pra cá por favor na verdade você volta pra aparência alguém tem que ficar e defender a terra a terra natal galera é o seguinte eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio a gente continua com a nossa campanha aparentemente isso aqui está bem mais recontrolado meu nome é o Waka como se fosse um prazer ter vocês comigo aquele abraço e até mais tchau 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 tchau